Galeano, diretora de marketing da Futura Networks Corp. O senhor Marcos Mazzoni, diretor-presidente do Serviço Federal de Processamento de Dados. O senhor Valdemar Junqueira Neto, secretário adjunto de participação e parceria da Prefeitura de São Paulo. E o senhor Fábio Brugione, diretor do segmento residencial da Telefônica. Agora eu passo a palavra para o Mário Teza, para que ele possa fazer a apresentação da quarta edição da Campus Pari Brasil. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui, dos veículos, dos blogs. Dizer para vocês que é uma enorme alegria para nós, da organização, depois de um ano de um enorme esforço, chegarmos nesse momento. Temos aqui também colegas da organização brasileira, vários que estão aqui, são coordenadores, assessores de área. E também colegas internacionais de várias áreas, que com essa junção Brasil e mundo, criam esse enorme evento. Eu queria aproveitar e imediatamente passar a palavra para a nossa cofundadora, Belinda Galeano, que junto com o Paco Ragageles, que não sei se ele está nos vendo agora pela Campus TV, começamos a transmissão nesse instante, e ele estava em São Francisco, indo para o México. Se ele estiver nos vendo, um abraço para ti, Paco, e a Belinda vai fazer bonito agora. Olá, olá, bom dia. Perdonadme, não falo português, ou, llevo quatro anos aqui, ainda não falo português, mas entendo bem. Queria daros a bem-vinda, graças por assistir, wow, sois um monte. Graças a todos os presentes. E queria dizer-vos que estamos celebrando a 4ª edição de Campus Pari Brasil, que estamos muito contentos, e que já levamos fazendo Campus Parties por o mundo, já são, esta, faz o número 27. Também queria dar um especial agradecimento a Telefónica por habernos cedido as instalaciones, e também recordar que Telefónica leva conosco 27 anos, digo 27 campus, perdão. Simplesmente, que estamos a cinco dias de abril, Campus Party, que estamos muito emocionados, com muitas ganas, que vai ser um evento incrível, que Mario Tessa, nosso diretor-geral, nos vai contar todas as novedades e um par de sorpresas que ainda não temos comunicado, e que vou deixar a todos vocês com Mario Tessa. Bom, eu vou tentar ser o sucinto o suficiente para dar bastante tempo da gente interagir aqui, tanto com a nossa bancada de apoiadores principais, que sem eles nós não estaríamos aqui, e representando todas as outras dezenas de empresas que nos auxiliam. Bom, a Campus desse ano, ela será uma Campus especial. Ela, nós, desde que começou a internacionalização da Campus no mundo, o Brasil foi o primeiro país a ser escolhido pelas características do Brasil, pelas características dos internautas brasileiros, das comunidades, e nós nunca, digamos assim, nunca decepcionamos, nem os fundadores em Madrid e nem o conjunto dos nossos colegas em outros países. E esse ano será especial. Nós teremos aí grandes atrações que vocês já acompanharam, que já foram anunciadas, como o do vice-presidente Al Gore, com toda a sua discussão de sustentabilidade, ele também vai demonstrar a sua atuação em outras áreas não tão conhecidas, ligadas à inovação e à história da internet. Mas como o que interessa aqui são as novidades, eu vou encurtar o que vocês já sabem e vou direto para os finalmentes. Então, nós temos, além dos anunciados, mais dois, temos, na realidade, três novidades de palestrantes magistrais. Um deles é o KU, vocês vão receber, tem aí no kit, certo? Então, vocês têm todos os detalhes do nome dele. Ele é um membro importantíssimo da Wikipedia e ele estará conosco para comemorar o aniversário da Wikipedia. Então, a gente pretende fazer uma grande festa. A Wikipedia nasce como uma iniciativa inicial de uma enciclopédia eletrônica, ganha raízes, se aprofunda, colaboradores no mundo inteiro, e hoje ela é muito mais do que uma enciclopédia eletrônica. Ela é um ambiente todo de conhecimento distribuído e compartilhado, além da própria, dos verbetes, tem também a parte de notícias, fotos, um conjunto de opções. Também nós traremos aqui uma cientista que participa do grupo que ganhou o Prêmio Nobel, agora, esse ano de física, ligado ao grafeno. O grafeno é um novo material que foi descoberto e está sendo estudado para uso industrial e que deverá permitir que, na nossa indústria de TI, de telecomunicações, dos componentes eletrônicos gerais, nós teremos aí um incremento de velocidade de 100 mil vezes do que nós conhecemos hoje, o que é uma mudança radical. Então, nós tentamos, inclusive, os cientistas ganhadores, mas, por motivo de agenda, não foi possível, e eles indicaram, para a nossa surpresa, uma brasileira muito conceituada no grupo, o que, para nós, também é um grande orgulho, porque o Brasil está na cena do que vai acontecer, e, para nós, do evento, então, nem se conta, porque ter no Brasil pesquisadores, investigadores, que estão na ponta da tecnologia, fará toda a diferença para o país daqui a algum tempo. Eu também queria anunciar a terceira novidade, é um dos pais da internet brasileira mundial, nós sempre dizemos que 40% do DNA da internet, do início, teve a mão dessa pessoa, e, para comunicá-la, eu convido o Frederico Neves, que é diretor do Comitê Gestor da Internet do Brasil, e do NIC-BR, que é o braço operacional, e, além disso, é um dos melhores engenheiros que nós temos no Brasil, reconhecidos lá fora, que ele faça o anúncio e diga quem é. Obrigado, Mário. Bom dia. Como todos sabem, aqui no NIC-BR, um dos propósitos que a gente tem é operar infraestrutura da internet no país, e um dos nossos objetivos é melhorar a segurança dessa infraestrutura. E, nesse momento, a gente está trazendo o Steve Crocker, que é, atualmente, diretor da ICAN, coordenador do Comitê de Segurança e Estabilidade da rede, e, para vocês terem uma ideia de qual a importância dele, ele foi o criador da série de documentos que padronizam os protocolos da internet. Ele é o fundador, vamos dizer assim, da série das famosas RFCs. Ele vai estar aqui com a gente para falar sobre segurança da rede e perspectivas de melhoria com alguns novos protocolos que a gente também já tem implementado aqui no Brasil no futuro. Obrigado, Mário. Ok. Bom, nós chegamos a essa quarta campus com um número recorde de participantes para a edição brasileira e internacional. Nós teremos aí 6.500 campuseiros, mais toda a organização, palestrantes, passaremos de quase 8 mil pessoas ao total envolvidos. Além do Kuhl e da Tatiana e do Steven Crocker, o que eu posso destacar para vocês são os temas, nós temos mais de 15 áreas no evento, então, falar das 15 áreas é um pouquinho complicado, certo? Então, vamos deixar para as perguntas, caso alguém queira. O que eu podia generalizar é o seguinte, nós avaliamos que tem alguns grandes temas que estão chamando a atenção nossa. Dentre as 400 atividades que dão mais de 500 horas, nós percebemos que há um interesse muito grande em temas como geolocalização para diversos tipos de situações, tanto de software, aplicativos em geral, telefonia, aí de tudo. As questões que tocam sustentabilidade também vão ter muito apelo, vocês perceberão isso lá. Então, vai da sustentabilidade, desde o recolhimento, óbvio, de lixo eletrônico, até o desenvolvimento de novas aplicações e hardware que economizem energia, que sejam sustentáveis, e outras inovações que nós veremos lá. Também, uma questão que pega muito no Brasil, pega lá fora, mas no Brasil se percebe com muita nitidez, é o papel das mídias sociais. Então, a área de mídias sociais sempre teve uma participação muito importante, às vezes chega a ser a maior, na última edição foi a maior, mas nós veremos assim um incremento disso. Por exemplo, teremos um debate com o René, que é um jovem, que todo mundo deve conhecer, do Rio de Janeiro, do Morro do Alemão, do Complexo do Alemão, e da Polícia Militar do Rio, debatendo, durante o conflito que tivemos há pouco aqui no Brasil, o papel das redes sociais, mesmo em comunidades carentes. Coisa que não é distinta, São Paulo já tem essa experiência há bastante tempo, nas comunidades, então, isso vai ser expresso ali. Ok. Também quero destacar para vocês a questão do Campus Debate. O Campus Debate foi uma ideia que foi amadurecendo no Brasil, ganhou corpo em outros países também. Nós teremos muitas discussões sobre regulação, legislação em geral, temas que cruzam várias áreas, e que sempre são um grande sucesso. Então, vocês perceberão isso também lá. Nós trabalhamos muito para começar no Brasil o que nós estamos chamando da agenda digital, que é um esforço de nós termos aqui governos e investigadores e mercado, refletindo sobre como o mundo e os países vão garantir o desenvolvimento com tecnologia. Esse é um debate muito forte que tem na Europa. Nós fizemos o Campus Europa e esse debate nós presenciamos e achamos interessante compartilhar tanto Europa, América Latina e os países, digamos assim, que têm alguma relação mais próxima com o Brasil. E esse é o primeiro passo. Ainda estão chegando confirmações, mas, para nós, o mais importante é que aconteça e que dali saia algum nível de reflexão que vai ajudar as políticas públicas, a visão empresarial, a área de pesquisa. E, para finalizar, eu quero só falar da questão que esse ano também nós nos esforçamos muito para a parte de empreendedorismo. O Campus Parte Brasil sempre se caracterizou por dar a oportunidade para aqueles jovens inovadores de terem acesso a bancos de investimentos, a empresas que procurassem algo inovador, desde a primeira campus. E, esse ano, nós incrementamos mais ainda. Inclusive, vai ser detalhado aqui pelos membros da mesa isso. Eu só queria destacar que nós superamos todas as nossas metas. Nós tínhamos feito um planejamento para 170 projetos. Estamos com 300... Álvaro? 300 e... Ok. Então, quase o dobro. E, depois, a gente tem aqui os coordenadores, inclusive o nosso colega de Madri. E vocês vão poder explorar mais esse assunto, se quiserem. E, para finalizar, a inclusão digital. Inclusão digital também sempre foi uma marca do evento. Nós sempre procuramos ter, digamos assim, a vanguarda da tecnologia, mas que essa vanguarda tivesse preocupação social. E, daí, sempre tivemos um trabalho com a Prefeitura de São Paulo, com o Governo do Estado de São Paulo, com empresas privadas, com igrejas de várias denominações, para, durante o evento, ter um envolvimento dessas comunidades, terem acesso e degustar e perceber, e o que a gente já constatou, que esse público, em que pese, pode ter uma dificuldade maior financeira, mas tem um interesse enorme pela tecnologia, e eles nos surpreendem muitas vezes, em geral, sempre. E é algo que também dá muita repercussão nos veículos de vocês, pelo menos, a gente tem percebido, assim, que é um bom resultado. Com isso, eu acho que eu concluo um resumão. Nós temos, como vocês viram aí no kit, 77,6% do nosso público, ele varia de 18 a 29 anos. Temos 73% de mulheres, de homens, e 27% de mulheres. Estamos crescendo a nossa participação. Serão 4.500 acampados. Nós temos um fenômeno brasileiro que se chama as caravanas. Esse ano, nós tivemos condição de aceitar 68 caravanas, que vêm de todos os estados brasileiros, e aproveitamos para agradecer aqui os patrocinadores de caravanas, que são empresas privadas e universidades, que fizeram um enorme esforço, e os campuseiros que se auto-organizaram e, com seu próprio dinheiro, custearam a vinda. A zona da inovação. Nós temos quatro zonas de conhecimento, que é onde estão organizadas as áreas. A zona de inovação tem o maior número de campuseiros, são 37,8%. E é isso. E a gente vai ter muita novidade aqui. Chega, eu vou passar para vocês. Valdemar? Prefeitura. Bom, primeiro, bom dia a todos, só a todos que estão presentes. Com muito prazer que eu estou aqui representando o prefeito Gilberto Kassab, e o secretário de participação em parceria, Francisco Bonafina. A secretaria de participação em parceria, talvez muitos não conheçam, ela tem diversos segmentos, trabalhamos com negro, idoso, mulher, diversidade sexual, e temos um braço que se chama a Coordenadoria da Inclusão Digital. Essa Coordenadoria da Inclusão Digital, ela possui um programa chamado Programa Telecentros. e basicamente são unidades de informática com 20 equipamentos cada, espalhadas por toda a cidade. Hoje contamos com alguma coisa em torno de 360 unidades espalhadas por São Paulo, preferencialmente nas áreas de DH mais baixo, quer dizer, estão todas em zonas periféricas, atendendo realmente o cidadão que não tem condição de ter o equipamento de informática, ou quem sabe não tenha condição de ter o link à internet. Então, eu acho que é um trabalho social de muita, é muito interessante, de um alcance muito grande. Para vocês terem noção, hoje nós temos alguma coisa em torno de 1 milhão e 700 mil cadastrados. E temos coisa de 600 a 700 mil atendimentos por mês, trabalhando com pessoas que muitas vezes não teriam a menor condição de ter um acesso a um computador, acesso ao conhecimento que o computador traz. E aliado a isso, não é somente uma lan house, o poder público não pode trabalhar como lan house. Então, os 300 têm basicamente o seu trabalho ao uso livre, voltado, lógico, 25, 30% desse usuário, ele está no uso livre. Os outros 70 estão em curso de capacitação dos mais diversos cursos, desde o básico da inclusão digital e alguns avançados. Isso vai de acordo com a comunidade, com a necessidade de cada local desse, e esse projeto hoje, ele representa para nós o levar o conhecimento à população, levar o conhecimento digital à população. Eu acho que esse que é o grande, é a grande beleza desse programa, levar informática para quem não tem. E eu acho que é até redundante falar, hoje, qualquer processo educacional no mundo de hoje, se você não tiver uma educação digital e um conhecimento digital, você está alijado para a sociedade. Eu acho que é aí que entra o poder público com o seu braço, levando, subsidiando conhecimento para a população que não possui o conhecimento, que não tem condições de ter esse conhecimento. E isso veio ao encontro da Campus Par. Eu acho que logo, quando o prefeito foi procurado, e nos procurou também, nos linkou junto, há um grande interessamento. porque hoje uma grande parte dos usuários dos telecentros são jovens, que estão plugados na tecnologia, que estão buscando tecnologia e buscando conhecimento digital. Quando vem a Campus, trazendo para nós experiências do mundo, e uma comunidade incrível, uma moçada assim, plugada no moderno, plugada na busca do conhecimento, eu acho que aí a interação, telecentros, inclusão digital, e Campus Par é fantástico. Então, eu acho que o prefeito aí, o prefeito Gilberto Kassab, com a sua visão e o seu conhecimento, na época que trouxe, então, o secretário era o Ricardo Montoro, que abraçou isso. Eu acho que essa parceria tem muito a ficar. Inclusive, está se estudando, acho que dentro, em breve, o Campus Par deve entrar no calendário oficial da cidade. Aliado, olha, hoje nós temos aí a Fórmula 1, a São Silvestre, a Parada Gay, que é realizada, e talvez o Campus Par entre aí para compor os grandes eventos da cidade de São Paulo. Eu acho que hoje, mal comparando, nós temos aqui a Fórmula 1, da informática. Eu acho que São Paulo está na ponta, está trazendo na ponta, conta com o apoio do governo federal, da telefônica. Eu acho que isso, a cidade de São Paulo agradece essa presença, apoia essa presença. Eu tenho a certeza que, cada ano que se passar, o campus mais vai se fortalecer fortalecer e vai trazer para essa moçada, para esse status, para essa cidade pulsante e como se fosse uma babel de gente de todas as correntes, o conhecimento globalizado e, enfim, cada vez mais está equiparado aos grandes polos de tecnologia do mundo. Obrigado, Mário, obrigado pela presença, acho que obrigado a todos vocês e se preparem que nós vamos ter um belo campus party. Obrigado, Mário. Valdemar Marzoni, representante do governo federal. Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar com vocês. Eu me sinto muito à vontade nesse ambiente, porque eu venho da área de telecomunicações, eu trabalhei 20 anos no sistema Telebrass e depois trabalhei na Telefônica em 1998 e desde então estou na área de tecnologia da informação e hoje eu presido a empresa que o Mário era funcionário, que é o CERP. O CERP é a empresa responsável pela área de modernização da administração pública do governo federal. Nós somos uma empresa do Ministério da Fazenda, mas atuamos em todos os segmentos de gestão do governo federal. Eu sempre brinco dizendo que nós somos, quem não sabe quem é o CERP é só lembrar daquele momento que faz o imposto de renda, é nós estamos lá. Aquela coisa simpática, nós estamos lá. e é uma coisa interessante porque é um uso de tecnologia da informação que traz já características inovadoras. A gente tem falado muito e vocês vão falar certamente dentro do Campus Party a questão de tecnologias de nuvem, por exemplo. O imposto de renda já é uma experiência que apesar de não usar a rede como um todo, ela já é uma experiência que nós usamos a capacidade computacional de cada contribuinte. porque se nós tivéssemos que processar todos os 25 milhões de declarações de imposto de renda nos nossos computadores, certamente nós não suportaríamos. Então, nós usamos a capacidade computacional porque vocês transmitem e depois, em processo batch, a gente faz os cruzamentos que são mais pesados e serem feitos. Então, o Brasil tem essa característica. Isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa que vem sendo construída ao longo do tempo e o CERP vem se consolidando como a maior empresa pública de informática do mundo. Então, com características inovadoras aí, muito parecidas com poucas empresas, Inglaterra, Itália, Espanha têm algumas experiências parecidas. E, fora isso, somos nós a grande referência. Então, nós temos muito o que dar. O governo federal tem uma participação que se considera importante no Campus Park. Por quê? Porque o Campus Park é importante dentro das nossas políticas. Assim como nós estamos já há alguns anos, há oito anos do governo Lula, trabalhando a questão da inclusão digital. Eu coordeno o Comitê de Implementação de Software Livre do governo federal brasileiro e a gente tem trabalhado muito mais a troca de experiência, a formação de rede do que propriamente um debate exclusivamente tecnológico. com a construção de soluções compartilhadas, o crescer juntos, o crescer de forma colaborativa. E isso também nós queremos agora, por determinação, inclusive, da nossa presidenta, que nós trabalhemos também o Plano Nacional de Banda Larga num grande processo de integração, inclusive, com as operadoras de telecomunicações, com as empresas privadas e com a sociedade brasileira. O objetivo é que toda essa capacidade que existe no mundo todo e, evidentemente, em especial no nosso país, a gente possa servir de um bom patamar de crescimento para a sociedade brasileira. Não só o crescimento econômico, mas o crescimento social que a gente tem em uma sociedade efetivamente em rede, criando oportunidade para todos e para todas. Nós estaremos trazendo aqui algumas ideias para o debate. Uma delas é essa questão da construção coletiva do governo eletrônico, que vai além do fato de nós usarmos tecnologias abertas, de nós usarmos standards, inclusive, para trabalhar a própria interação, a interoperabilidade das diferentes esferas de governo, dentro do governo. Todos nós sabemos que nós temos dificuldades em todas as esferas de fazer a interoperabilidade entre os governos. O uso de standards, o uso de padrões, nós estaremos trazendo aqui, lançando aqui a abertura do nosso framework de desenvolvimento para o mundo Java, que é o Demoiselle, e a gente tem certeza que isso vai interagir, por exemplo, com o projeto Morfeu da Telefônica, com outros projetos que possam também criar oportunidades para indivíduos, pequenas empresas ou até mesmo grandes empresas de reutilização de código, gerando novas oportunidades. Eu sei que tem um esforço muito grande no projeto Morfeu no que diz respeito a games, mas isso pode ser pensado também em governo eletrônico, em soluções de telefonia sobre B, a nossa interoperabilidade de redes também, de serviços de rede, nesse novo conceito, criando aí uma harmonia maior. Mas, além de tudo isso, nós queremos trazer para o debate a construção efetivamente coletiva. Por que não uma solução de governo possa ser debatida e construída pela própria sociedade e incorporada dentro dos padrões do governo, acelerando os processos de construção coletiva, qualificando os serviços públicos e, efetivamente, chegando cada vez mais perto daquilo que a gente fala tanto, que é o que a sociedade europeia também fala tanto, que é de transformar o governo eletrônico de um ferramental de soluções de governo que se relaciona com a sociedade para um ferramental de soluções do cidadão que se relaciona com o governo. Quer dizer, web semântica, tecnologias de nuvem, isso tudo servindo para que o governo gravite em torno do cidadão, gravite em torno dos interesses efetivamente da sociedade e não a gente tem aqui como cidadão saber cada caixinha onde é que eu entro, se eu sou contribuinte, se eu sou usuário do sistema de saúde, se eu sou da educação e assim por diante. Então, esses ambientes, esse evento, ele nos dá essa oportunidade. Eu sempre digo que o Campos Parque tem uma característica muito legal que se diferencia completamente de todos os outros eventos. nós aqui conseguimos falar num único espaço com todas as tribos. Nós temos muitas tribos, eu e o Mário aqui vivemos há muitos anos a tribo do software livre, mas aqui a gente consegue falar com todas as tribos, a gente consegue falar com pessoas que estão preocupadas com a robótica, com a facilidade de acesso, acessibilidade, pessoas que estão pensando na construção coletiva, pessoas que estão pensando outros elementos de games e coisas do tipo assim e que isso tudo pode inclusive criar soluções inovadoras, porque a gente se relaciona com diferentes ideias, com diferentes propostas, diferentes visões da sociedade. Por isso que para nós, do governo federal, é tão importante. Nós teremos já a presença de dois ministros garantidos na abertura, a ministra Maria do Rosário e o ministro Fernando Pimentel, já estão confirmadas as suas participações e evidentemente que nós, ao longo aqui do Campos Parque, nós teremos a visitação de várias autoridades do governo. Nesse momento, ainda é um pouco complicado todas as agendas, porque, independente de uma continuidade, nós temos um novo governo se formando, então tem novas equipes e tudo, mas, com certeza, o Ministério das Comunicações estará presente, porque hoje o Ministério das Comunicações ele congrega não só as atividades ligadas diretamente à telefonia, à radiodifusão, mas também todos os projetos de inclusão digital do governo federal brasileiro a partir desse mês de janeiro estão colocados dentro do Ministério das Comunicações. Então, todas essas tribos que a gente fala, elas estão amparadas aí dentro ou, pelo menos, têm visões do nosso Ministério das Comunicações sobre elas. Então, com certeza, o Ministério estará fortemente presente aqui. E nós, do CERCO, queremos trazer essa possibilidade da construção coletiva, do trabalhar juntos, da questão de conteúdos. No próprio Programa Nacional de Banda Larga, nós acreditamos que a banda é muito importante, mas banda sem conteúdo também não é significativo. E nós temos que conversar sobre conteúdos, como é que a gente qualifica a Prefeitura de São Paulo aqui, com certeza, deve ser das mais modernas do nosso país. Mas nós temos mais de 4.500 prefeituras que sequer têm sistemas de informação para fazer sua contabilidade, para fazer a transparência dos serviços. Então, nós temos também que aproveitar essa experiência que é importante, a experiência do Governo Federal, do Estado de São Paulo, de outros estados, para que essa expansão da banda larga resulte, efetivamente, em qualificação dos serviços públicos, transparência da administração, maior controle sobre os gastos do Estado brasileiro, independente das suas esferas, e, consequentemente, que a gente tenha mais recursos para melhoria da qualidade de vida de todas e de todos. Eu acho que essa é a grande expectativa que a gente sempre traz e digo para vocês de antemão que a gente sempre sai muito satisfeito, porque a gente consegue ter esse momento de convivência, uma imersão que a gente faz para conviver com essas diferentes tribos num único lugar, que, se a gente tivesse que fazer isso isoladamente, ia levar muito mais tempo, ia ser muito mais difícil e talvez não tivesse a riqueza do contraponto entre ideias que não necessariamente se contrapõem, mas que estão pensando de forma diferente talvez as mesmas coisas. Então, essa é, para nós, a nossa expectativa e a certeza de que teremos mais uma grande Campus Park. A gente tem participado, inclusive, como governo federal, em outros países, a gente tem acompanhado e tem visto aí que, realmente, é um espaço generoso de troca e construção coletiva do conhecimento. Então, quero agradecer aqui a futura, quero agradecer os nossos anfitriões, a Prefeitura de São Paulo, a Telefônica, por proporcionar aí dentro do Brasil, aqui em São Paulo, esta oportunidade de trazer essas ideias e, evidentemente, colocar o Brasil cada vez mais num conceito de ser uma sociedade moderna e de pessoas que pensam avançadamente sobre a construção dessa sociedade que, independente de ser Brasil, mas que nós queremos para todo o planeta. Então, muito obrigado e fico aqui à disposição de vocês para as perguntas. Por último, o nosso co-anfitrião também fala. Bom, bom dia para todos. Especial obrigado por vocês estarem aqui na casa da Telefônica, na instalação da Telefônica. É um prazer a gente poder receber todo mundo aqui. Um especial agradecimento ao Aldemar, ao Mário, ao Manzoni. Enfim, eu tenho muito orgulho como funcionário da Telefônica, como brasileiro, como paulistano, de poder estar aqui na coletiva de imprensa anunciando mais uma Campus Par e um evento que a cada ano tem crescido de forma espetacular. Espetacular e prestes a entrar num calendário oficial da Prefeitura, no nível de uma Fórmula 1, enfim, de eventos tão importantes. Isso para o desenvolvimento da sociedade é super importante, já foi comentado aqui sobre vários aspectos e eu não tenho dúvida que sobre a perspectiva da iniciativa privada, da Telefônica, também o é. Também o é porque faz com que a gente possa se tornar uma companhia melhor. Uma companhia que entende melhor a sociedade, que entende melhor a demanda desse público que vive e respira a internet e a partir desse conhecimento e desse debate pode fazer com que a gente possa oferecer cada vez mais produtos e serviços melhores. Então, nessa perspectiva, eu queria, em primeiro lugar, convidar vocês, nós vamos fazer, para os que são blogueiros, a gente faz um encontro de blogueiros, é o sexto encontro de blogueiros que a Telefônica faz. No ano passado, a gente fez um na Campus, foi sensacional. Então, eu queria aqueles que têm seus blogs e que participam, serem convidados, nós vamos fazer um dia de encontro com os blogueiros. Vai ser um bate-papo lá durante a Campus para falar sobre Telefônica, sobre o que a gente faz bem, sobre o que a gente deveria fazer melhor, troca de ideia, é uma forma da gente abrir a casa, mostrar o que a Telefônica tem, o que a Telefônica pretende fazer para esse público, para que a gente possa acrescentar. Esse é o primeiro convite. Em segundo lugar, dizer que esse ano a gente está na Campus com duas ferramentas de aproximação do público que a gente está acreditando ser super interessante. Uma é uma novidade, que é o Iron Geek, que já aconteceu no México, junto com a Campus, quando passou por lá, e que foi um sucesso. a gente fez algumas adaptações que nós vamos ter aqui na versão brasileira. O Iron Geek vai ser um game para a gente descobrir no final da Campus quem vai ser o Iron Man, plagiando aí o triatlon da Campus. Os detalhes da mecânica a gente vai lançar depois, porque faz parte da brincadeira toda a surpresa da mecânica, então não posso adiantar muito mais do que isso, mas estamos acreditando que vai ser um processo super legal aí de participação e de interação com a turma que vai estar participando. E o Campuzeiros Inventam. O Campuzeiros Inventam é uma forma também da gente aproveitar e trocar essa informação com o público de forma estruturada. O Campuzeiros Inventam é uma mecânica onde a gente vai premiar com 100 mil reais a melhor invenção, o melhor desenvolvimento da turma que estiver trabalhando lá nas várias frentes, na robótica, no software, enfim, naquilo que for, de processos de produtos que sejam interessantes para a companhia. Então, a gente tem uma grata surpresa, a gente já teve centenas de inscrições de projetos, eles não param de chegar e a gente tem certeza que vai tirar de lá não uma, mas a dos 100 mil reais, mas várias boas ideias que vão ajudar a Telefônica e a sociedade como um todo a fazer uma internet melhor. Bom, então, muito obrigado pela presença, espero que vocês aproveitem a Campus Party e aproveitem para tirar uma lasquinha também da fibra óptica de 100 giga, porque a experiência de navegar com essa velocidade toda é espetacular, é única, talvez no Brasil a gente só tenha isso na cidade de São Paulo e disponível no período da Campus Party, então quem for até lá tem que arrumar um computadorzinho para dar uma navegada porque a sensação é espetacular, tá bom? Muito obrigado pela presença e vamos aos perguntas. Bom, a partir de agora a mesa fica disponível para as perguntas sobre a Campus Party Brasil 2011. Peço para quem quiser fazer pergunta para, por favor, levantar a mão que a gente leva o microfone e para vocês dizerem o nome e o veículo que representam antes da pergunta. 10 giga, hein? Só para não me torturar a Marta falando, são 10 giga aqui que eu... Um dia, né? Um dia. Perguntas? Bom dia. Paulo França do Só Economia. Gostaria de saber como é que vai funcionar esse encontro entre os empreendedores e os investidores. Como é que vai ser uma espécie de um roadshow? Como é que vai ser o funcionamento? Álvaro, poderias aclarar para todos? Álvaro é um colega nosso de Madrid, ele está coordenando isso. Ele já aprendeu algumas palavras para sobreviver no Brasil. Mas a gente não vai repetir por motivos óbvios assim que ele está ainda aprendendo. Mas ele fala devagarinho e todo mundo entende. Se precisar de tradução, a gente traduz, tá? Bom dia. Não sei de quem era a pergunta, não sei a quem me dirijo. O primeiro, perdonar por falar em espanhol. Queria comentarles um pouco a raiz da pergunta. Este ano temos posto muita importância nos projetos empreendedores. Hemos recebido muitíssimos, como a dito Mario. E temos dois categorias. Uma das se chama Campuseros Inventa, da qual he falado já perfectamente. Se sabiam todos os premios que guardava. E a outra categoria, que é Campuseros Emprenden, que faz referência a que estabas comentando. Digamos que son dois perfiles distintos. Uno é o perfil máis empreendedor e outro é o perfil máis inventor. Não todo o mundo que tem ideas quer ser empresário, igual que pasa ao revés. Nós o que buscamos é que cada um tenha seu ámbito no que poda desenvolver a ideia. Campuseros Emprenden, o que faremos son encuentros entre inversores, business angels e demais gente ligada ao empreendimento con as persoas que queren crear unha start-up tecnológica de distintos ámbitos. Como bien falado antes, noso en Campus Party temos desde robótica a modding, pasando por software, software libre, redes sociales, hay muitos proyectos de redes sociales, algunos ligados a dispositivos móviles e o que queremos é realizar actividades que les pongan en contacto con os posibles inversores. Para iso o que tenemos son varias actividades. Comezaremos os dois primeiros dias ajudándoles a presentar melhor a sua idea antes de que comiencen as presentaciones en Campuseros Emprenden. Despois faremos un breve catering con inversores e con os finalistas desta categoria e nos dois días seguintes faremos as presentaciones, es decir, les ajudamos a madurar a presentación antes de que a presenten. Desa forma o que queremos é que consigan un maior impacto a hora de reclutar fondos e de recaudar novos ingresos para as suas posibles startups. Non sei se con iso respondido todo o que necesitabas. Bom dia, Alexandre é de São Paulo. Na verdade tinha três perguntas, uma delas já foi respondida que é a questão dos startups por onde começavam. A segunda é em relação ao Iron Geek. Queria saber um pouco mais, embora ele tenha falado que não pode falar muito mais da surpresa, mas será para todos os campuseiros? Como é que será feito o processo de inscrição ou seleção dos campuseiros? E a terceira é em relação à privacidade, porque é um tema que está muito em voga. E eu queria saber se vai ter algum debate sobre isso, sobre a questão do Wikileaks ou Facebook, que está falando sobre essa questão atualmente. sobre o Iron Geek, talvez em um ou dois minutos, Carolina e Alexandre, a Carolina coordena globalmente os conteúdos, as nossas palestras e ações, e o Alexandre é o nosso colega brasileiro. Você poderia só dar uma situada para todo mundo, como é que foram as outras dinâmicas, não será assim como o Fábio disse, mas para ter uma ideia. Ok? o Iron Geek A gente ainda não pode falar muito do Iron Geek, como foi dito aqui, mas com certeza vai ser aberto a todos os campuseiros. A única condição é que seja campuseiro e, como foi feito nos demais países, vão ser atividades em todas as zonas de conhecimento. uma atividade na zona de ciência, uma de inovação, criatividade e entretenimento. A ideia é a mesma, a gente ainda não pode divulgar as provas, isso vai sendo divulgado ao longo da campus. Vai ter uma filhação? Com certeza, mas também isso vai depois, não, ainda não. Agora, a outra pergunta era sobre privacidade. Eu passo para o Alexandre, então a gente tem várias atividades na programação. O Alexandre é coordenador local de conteúdos e ele passa mais informação para você. Bom dia. A gente vai ter uma mesa chamada Toda Informação Deve Ser Livre que discute exatamente o Wikileaks. A gente vai levar jornalistas e ativistas pela liberdade de informação para discutir isso. E a gente está pegando o gancho do Wikileaks, inclusive a gente está levando a editora internacional da Folha que é parceira do Wikileaks no Brasil para discutir. E a questão da privacidade... Oi? Desculpa, a pessoa que está vindo, mas a gente fala com ele. É. A questão da privacidade está mais espalhada. A gente tem discussões pontuais dentro de outras áreas. É uma preocupação constante, mas a gente resolveu focar na Wikileaks em debate, que é a nossa área, justamente por conta do que aconteceu com a divulgação. assim. E eu acho que vai ser uma medida legal. Os participantes estão no site lá, dá para consultar. E é isso. O Ednei pode falar mais. como o Alexandre falou, na área de... A questão da privacidade, ela permeia várias questões relacionadas à internet. Na área de social media, a gente tem três debates que passam por isso. A gente tem a confiabilidade da informação nas redes sociais, que, obviamente, vai se discutir aí o Wikileaks. o que você encontra na internet... Eu esqueci que não consegue me ver dali. A voz só não basta, às vezes. Nem tudo que você encontra na internet, você pode confiar ou não. E a informação que foi extraída, no caso, por exemplo, com o Wikileaks, através de hackers, de ativistas, como que é a apuração da informação nesse novo meio midiático que a gente está vivendo. A gente vai ter um outro debate sobre as redes sociais são as novas Las Vegas. O que acontece nas redes sociais tem que ficar nas redes sociais. E aí, discutindo um pouco mais esse aspecto pessoal da privacidade nas redes. E um outro debate sobre identidade e mobilização. A gente quer falar um pouco sobre pessoas que utilizam perfis fakes nas redes sociais. Mas, muitas vezes, apesar de ser um perfil fake, todo mundo sabe que a pessoa existe, situações engraçadas que existem disso. Envolve a privacidade. Às vezes, o cara quer mostrar quem ele é do ponto de vista de conteúdo, que a pessoa gosta, não gosta, as suas ideias, os pensamentos, mas não quer expor quem ele é do ponto de vista de nome, RG, CPF, pessoa física. Então, ele acaba tendo uma persona digital, uma identidade digital e é uma outra discussão que entra dentro dessa questão da privacidade. Você mostrar apenas parte de você dentro da rede. Bárbara Ladeia, do Brasil Econômico. Eu queria voltar um pouquinho à questão das iniciativas em empreendedorismo e inovação. Eu queria saber quem são os investidores que vão conhecer esses projetos desses jovens que vão apresentar lá. E sobre o evento como um todo, eu queria saber, em média, quanto que custou o evento e o que os patrocinadores, enfim, estão esperando em termos de negócios que podem surgir ali, podem surgir da Campus Party. Ok. Quem são os investidores? Podemos falar? Não. É que nós temos uma situação muito que tem grupos de investimento que vem, principalmente estrangeiros, que eles pedem para não serem anunciados por vários motivos. Mas eles estarão lá e vocês poderão encontrá-los. Os próximos anúncios em relação à premiação já vai ser um indicativo disso. Então, assim que nós fecharmos a premiação, vocês já vão ter uma ideia de alguns dos investidores. Mas, não, a premiação é uma parte disso. Tem muito mais que está acontecendo, mas eles preferem uma certa descrição. Isso é muito comum. Nós já tivemos, por exemplo, em outras situações, fundos americanos, fundos europeus, e que as pessoas que se envolveram na transação, fizeram os seus negócios e estão indo muito bem, mas eles preferem uma certa descrição para não serem assediados e tudo mais. Mas, eles existem, tanto que está tendo um apelo maior ainda e é bastante grande. em relação aos custos, nós ainda finalizaremos os números e normalmente nós entregamos no final do evento, sábado ou domingo, no encerramento, nós entregamos os dados finais. O que nós podemos já adiantar é que os números, claro, já estão quase sendo finalizados, mas nós fizemos um enorme esforço para não ultrapassar os custos do ano anterior, por motivos óbvios, para todos, para a gente poder fazer mais com menos investimento, mas a gente teve ali um certo reajuste porque nós trouxemos grandes atrações internacionais e investimos muito. No ano passado, foram 12 milhões e 500. A gente está estimando que chegaremos a 15. Isso sem contar ativações, as ativações custam muito para as empresas. Oi? Não, não, reais. Esse é um dos problemas, o dólar, o real está muito valorizado. Quando começou o evento, por exemplo, o euro valia... seis vezes mais, eu acho. Então, o Brasil, em termos de custos, está razoavelmente caro. Não é fácil fazer. E a última questão, então, dos patrocinadores, dos retornos que esperam. Bom, a Campus Party, para a Telefônica, é um evento diferente sobre a perspectiva de patrocínio. É diferente patrocinar a Campus do que patrocinar um show, por exemplo. Onde, num show, a gente tem toda a parte de link de imagem, a gente espera retorno, seja pela filosofia do evento que a gente está patrocinando, então, colar a nossa marca num evento de filosofia bacana, seja pela visibilidade de marca. Então, a gente espera isso da Campus, sem dúvida. Então, visibilidade de marca, aproximar a marca da Telefônica desse evento que é tão importante sobre a perspectiva de inovação, etc. Mas, também, como é um evento intrínseco da nossa indústria, a gente espera algo adicional. A gente espera, primeiro, através do debate, da promoção do debate, enriquecer o nosso conhecimento e influenciar nos formadores de opinião com as coisas que a gente está fazendo bem. É uma oportunidade de aprender e também contar o que a gente está fazendo para que a gente tenha uma presença na indústria cada vez mais forte. E, além disso, com a promoção das mecânicas todas de interação com o público, a gente acha que tem uma ótima oportunidade de acelerar o nosso processo de inovação e de conseguir fazer produtos mais e melhores e, por consequência, ter mais rentabilidade a partir da interação com os campuseiros. A fibra ótica, esse ano, é o grande projeto de inovação da Telefônica. A gente já está chegando a 13 mil domicílios com fibra ótica conectada, com velocidade superior a 30 mega, chegando até 150. E a gente acha que, esse ano, especificamente, esse desenvolvimento de negócio, essa troca de conhecimento em relação ao futuro com os campuseiros, a gente vai tentar fazer muito apoiada na fibra ótica, já que é o produto de inovação, é o produto carro-chefe e só nós, na cidade de São Paulo e na América Latina, temos o produto de fibra ótica até a casa do cliente. Então, a gente espera muito conseguir fazer com que a nossa fibra fique ainda melhor a partir desse debate todo da campus. Eu até poderia complementar, porque nós, no governo federal, somos muitos e variados. Então, nós temos desde bancos, que tem, evidentemente, que reforça a sua imagem, tem o relacionamento através dos bancos de internet, tanto o Banco do Brasil quanto o Caixa. Nós temos o Ministério da Cultura, que, por exemplo, como foi dito já pela prefeitura, que nós temos os pontos de cultura e os pontos de cultura ganham muito num debate como esse, porque deixa de ser uma lan house, não que as lan houses tenham algum problema, elas são importantíssimas na inclusão, mas um governo tem que ir além disso, então tem que também promover a cultura local, não transformar a internet só num espaço de consumir cultura, mas num espaço de alocar cultura, de mostrar no Morro do Alemão o que está acontecendo, que coisas importantes tem lá, porque pela mídia a gente só vê a confusão e tem muita coisa boa lá também, então, que culturas regionais podem ser trabalhadas, o caso nosso das empresas de tecnologia do governo é essa possibilidade do relacionamento, do construir relações com outros órgãos de governo, outras instâncias de governo, que isso acelera o processo, melhora a qualidade, que tecnologias nós vamos nos dirigindo, pegar aqui até a brincadeira do 100 giga, quer dizer, que essa tecnologia, que agora é uma tecnologia de fronteira, que começa a ser introduzido na Europa, existem também dificuldades ainda de definições na tecnologia, dos backplanes, dos equipamentos classe carrier para a migração dos 100, dos 10 para o 100, então, isso também nos interessa, nós temos uma rede classe carrier também do governo federal, então, nós queremos estar juntos com os protocolos que vão estar sendo discutidos aqui para a tecnologia em nuvem, porque é diferente, não é os mesmos protocolos, hoje, padrões da internet, então, os protocolos, inclusive, dos bancos de dados, como é que eu desagrego e agrego, então, esse é um ambiente que a gente recupera muito, muita informação sobre isso, é muito mais rápido, nós pretendemos, nesse ano de 2011, construir um novo centro de dados aqui em São Paulo, e queremos que seja o centro de dados mais verde do mundo, então, nós precisamos também desses relacionamentos de tudo o que está acontecendo, porque hoje, nós temos mais preocupação com troca de calor no nosso centro de dados do que com o crescimento computacional aqui de São Paulo, então, nós queremos eliminar esse espaço, mas de forma a ser muito mais avançado, já que vamos começar, vamos fazer um novo, então, tudo isso, o relacionamento com a própria iniciativa privada no Plano Nacional de Banda Larga, como é que nós vamos atuar de forma conjunta, como é que nós vamos transformar esse projeto num projeto que dê benefício a todos, e que cada um tem sua parte nisso, não é um projeto antagônico, é um projeto que ele complementa aonde está faltando, mas cria, inclusive, novas oportunidades até para a própria iniciativa privada, a partir de que expande a utilização dessas tecnologias, então, o nosso caso aqui, que é um conjunto grande de agentes públicos, tem características de oportunidade diferente, mas todas elas nesse sentido de aproveitar esse grande momento de rede, para todos nós, esse grande momento de rede nos traz inovação, nos traz novas possibilidades. Bom, enquanto a prefeitura, é uma tradição, a cidade de São Paulo, a Sagrada e a metrópole, apoiar e trazer eventos internacionais, nacionais, é uma tendência da prefeitura, eu acho que das grandes prefeituras do país, todos têm que estar apoiando, então, o ponto de vista é institucional, é trazer para a cidade que a cidade esteja sempre capitaneando ou trazendo novos e grandes eventos, eu acho que isso é uma tradição da cidade e tem que ser mantido, acho que o Campus Party se equipara muito a isso, é um grande evento, um evento internacional de grande importância para a cidade e cada vez maior, se Deus quiser. Eu gostaria de pedir para o José Luiz, que é o nosso diretor comercial e a Daniela, de comunicação, o José Luiz poderia só complementar a questão, nós temos um conjunto enorme de apoiadores, então, só uma tintinha sobre isso e a Daniela tem uma notícia muito interessante da nossa coletiva, o que está rolando fora daqui, que eu acho que é merecedor de agradecimento aos internautas brasileiros, mas vamos deixar que ela conte. Zé, vem aqui na frente que o pessoal está me conhecendo, não adianta aí a câmera não te pega. E a Daniela, são os dois diretores junto comigo que tocam a campo, óbvio, nós somos uma empresa pequenininha, não é, mas é muito legal que também a gente consegue alguma agilidade. Bom, bom dia a todos, agradecer a presença de todos vocês aqui e aqui temos três representantes e grandes parceiros nossos, a Telefônica, o Governo Federal e a Prefeitura que sempre nos apoiam e dizer que junto com ela, eles, a cada ano, mais e mais empresas buscam a Campus Party como um meio de potencialização de negócios, crescer, interagir com a tecnologia, com essas pessoas inovadoras que são os campuseiros que estão lá. Então, esse ano, nós estamos contando com cerca de 70 apoiadores no total, entre parceiros, patrocinadores, isso é muito importante, então, ficamos felizes aqui do lado comercial e que cada vez mais empresas busquem esse evento para poder potencializar, buscar soluções para os seus negócios e interagir lá no evento. Então, obrigado a todos, obrigado aos três grandes patrocinadores. Daniela. Bom dia a todos. Com muita satisfação e alegria que a gente comunica que estamos com duas hashtags no Twitter, no Training Topics, sendo que uma delas em segundo lugar. Então, agradecer aos nossos campuseiros e à imprensa que está nos assistindo e que está aí retuitando e comentando todos os assuntos da coletiva. Muito obrigada a todos. E vamos continuar que a gente vai chegar em primeiro ainda. Vai demorar um pouquinho, vamos ver se tem mais alguma novidade. Que pulho, né? Mas o segundo já está muito bom, a gente não queria nada, a gente só queria divulgar, né? Estava interessantíssimo. E a gente sabe, né, como o Twitter brasileiro é o segundo maior do mundo, conseguir isso numa coletiva não é pouca coisa. Próxima pergunta. Eu. Murilo, do Link do Estadão. A gente comentou sobre uma questão de melhorias dessa edição em relação a 2010 e foi listado a questão de alimentação, vai ser melhorado, a questão de filas, que sempre foi bastante criticado e, na minha opinião, também tem a questão da localização dos migrantes, que muita gente considera um pouco longe. Eu queria que você falasse dessas melhorias e como, efetivamente, isso vai ser melhorado. Por exemplo, a questão das filas, como, de fato, isso vai ser facilitado esse ano? Olha, vai ser uma grata surpresa para todos que participarem do evento e que cobrirem ele também. nós, com esses três anos, aprendemos muito sobre o nosso público e sobre a organização em geral de um evento como esse, que, nesse evento, nós construímos uma cidade com mais de 6 mil pessoas vivendo durante uma semana e proporcionamos tudo, do banheiro, que, inclusive, o prefeito fez questão de vistoriar se estava adequado na última campus, a alimentação, segurança, é um mega evento. Então, nós teremos, na parte das filas, nós temos toda uma organização prévia que qualifica a experiência anterior. Então, nós teremos mais guichês com mais segmentação. Nós fizemos um esforço muito grande, antes do evento, de resolver o problema das pendências, porque uma questão fundamental para nós é a segurança. Então, por exemplo, a foto. as pessoas têm que colocar foto que se possa perceber. Então, nos outros anos, por uma falta de cultura, talvez as pessoas ainda não colocassem tão adequadamente. Esse ano, nós conseguimos reduzir enormemente e com mais a organização que nós estamos fazendo, mais a cobertura do espaço de credenciamento, que aqui, nesse período, como tem muita chuva. Então, isso tudo vai dar uma experiência muito positiva, superando as experiências anteriores. Em relação ao local, nos primeiros anos, nós até pensávamos que poderia ser um dificultador. Mas, você sabe que, nós já comentamos, esse ano, as vendas foram recordes, o tamanho, o apelo. Então, nós já percebemos que, para a característica da campus, o imigrante, ele casa muito bem. Existem outras opções, a gente tem sempre estudado e a gente nunca descarta. Em seguida, a gente conversa com a prefeitura com uma outra possibilidade de melhoria. A própria telefônica também tem preocupações nesse sentido. e o governo federal e o governo do estado também. Porque o governo do estado, ele tem participado de todas as edições e a gente está finalizando todo o processo de participação do novo governo com o governador Alckmin. Isso a gente deve ter notícias até a coletiva da abertura da campus, lá na campus. Então, ainda não temos, mas eu posso afiançar para vocês que nós sempre contamos com o governo do estado, sempre foi fundamental. e existem algumas ideias do governo do estado para agregar ainda mais valor e qualificação do que já tem. Mas eu te digo para o nosso público, eventualmente, para quem não é de São Paulo, talvez ache, mas não tem sido impeditivo. E a última, a questão da alimentação. Nós conseguimos, também no esforço de, vocês vão ver, a reorganização do espaço, a disposição das áreas internas e também na alimentação nós conseguimos um espaço muito bom, específico para o catering. Então, nós devemos surpreender a todos, inclusive com serviços em horários que normalmente não tinham. A gente sabe que a localização não propicia o campuzero ter que sair dali em horários meio ruins para buscar algum tipo de alimento fora da rotina. Então, nós teremos uma área de alimentação muito forte esse ano. Ela tem crescido e bastante qualificada na área de alimentação dos parceiros de alimentação e da área da alimentação oficial também. Vocês vão ver bastante diferença. Só uma questão foi uma reclamação da questão de opções, da falta de opções na questão de alimentação. foi ampliado esse número? Foi. Nós divulgamos antecipadamente o menu, inclusive com comida especial. Então, as pessoas que têm, porventura, alguma necessidade diferenciada, seja por convicção, seja por física, de saúde, também foi disponibilizado e quem necessita comprou já um pacote específico para esse caso. Então, esperamos que tudo dê certo. A gente sempre tem imprevisto a lei de Murphy, mas está bem melhor. Então, vocês vão ver lá, vão degustar. Sim, bom dia. Meu nome é Montoya, correspondente da agência Efe da Espanha. O governo federal vai ter uma oportunidade grande de difusores, eu acho que única, no campus. Eu sei que o governo federal tem muitos funcionários que ainda estão tomando posse, mas tem previsão para o senhor Mazzoni de algum programa, alguma promoção de software livre que sempre se falou no governo anterior do presidente Lula e com certeza se vai falar no governo da presidenta Dilma. E para a senhora Belinda, España, México, Colombia, Brasil, realizam campus e a difusão vai ser ainda mais grande em outros países. Está trabalhando de maneira conjunta na parte de contenidos para unificar ou para falar o mesmo linguagem nos diferentes campos que realizam os países que participam deste programa a nível mundial. Obrigado. Bom, eu era o coordenador de implementação do software livre no governo Lula e sou o coordenador de implementação do software livre do governo Dilma. Portanto, a nossa proposta sempre é de expandir e ampliar a utilização do software livre. Estaremos, sim, com o Ministério junto com o Ministério de Planejamento aqui fazendo divulgação de novas implementações no portal do software público brasileiro, inclusive com essa ferramenta de desenvolvimento, mas com uma série de outras soluções para governo e até mesmo para utilizações fora de governo como ouvidorias e coisas do tipo em software livre e também a divulgação das nossas soluções tanto nas Forças Armadas Brasileiras quanto dentro do governo, da nossa estrutura, inclusive de workflow e tal, que tiveram novas implementações de software livre. Estamos iniciando um projeto, já está bastante adiantado, mas ele ainda não está implementado, de gestão pública a partir, exclusivamente, de software de código aberto, de software livre, nos sistemas estruturantes do governo federal. Não mais só nas atividades periféricas do governo federal, mas nos sistemas estruturantes do governo federal. Estaremos divulgando, inclusive, a partir do portal do governo federal, hoje, de responsabilidade da Secretaria de Comunicação, que é todo ele desenvolvido em software livre, desenvolvido em uma tecnologia chamada Zopo Plone, Python e coisas do tipo. Então, estaremos, sim, trazendo, promovendo tudo o que a gente tem feito e as nossas perspectivas futuras. E queremos aproveitar o Campus Party para que a gente crie essas novas parcerias. Por isso que é importante esse relacionamento com estados e municípios, porque eu sempre digo que nós temos excelências em todos os lugares. A Prefeitura de São Paulo certamente tem alguma coisa que faz muito melhor que nós, o Estado de São Paulo tem alguma coisa que faz muito melhor, nós temos alguma coisa que fizemos muito melhor e que, baseado na lógica do software livre, que não só a questão tecnológica, mas a questão de compartilhar, de trabalhar juntos, nós efetivamente podemos acelerar em muito, como estamos fazendo hoje com o governo da Venezuela, com o governo de Cuba, onde, a partir do presidente Lula, nós fomos colocados para apoiar a modernização e a abertura do governo cubano. E, para isso, o governo eletrônico brasileiro está presente lá. Então, nós queremos... E Venezuela tem nos ajudado fantasticamente a esse tipo de ação. Então, essa articulação, tanto internacional, mas, fundamentalmente local, a gente tem certeza que vai qualificar muito o governo eletrônico brasileiro, usando a lógica do compartilhamento. A gente acha que software livre é muito bom, tecnologicamente, nos resolve bem, mas o que é mais importante é a gente saber trabalhar juntos, é a gente poder compartilhar aquilo que a gente tem de melhor. não te veu. Olá. Sim, estamos pensando, já estamos em quatro países, este ano vamos estar em uns quantos mais, e, por suposto, trabalhamos em uma parrilla global para que os contenidos de Campus Party sean praticamente iguales ou parecidos e que estén tropicalizados e que estén tropicalizados em cada país. Também me gostaria contaros, muito brevemente, que internamente trabalhamos com uma ferramenta que se chama CSI e que o que pretendemos é que toda a gente que faz e que forma parte de Campus Party, nossos assessores, nossos coordenadores das áreas de conteúdo, forman parte dessa parrilla, dessa ferramenta e apoiam com todos os contenidos que eles creem que são interessantes. Esa ferramenta nos serve para saber que é o que marca tendência e o que está gostando no mundo inteiro. A nossa ilusão este ano é também abrirla para os 80.000 campuseros que já estão inscritos na base de dados e que a parrilla de contenidos de Campus Party seja escrita também por os campuseros. É uma das coisas que temos previstas para este ano. Obrigada. Pessoal, a gente tem tempo para mais duas perguntas. Alguém? Enquanto não perguntam, vou atiçando vocês, correndo riscos. Para um serviço muito importante que a gente considera para o nosso público e para a população em geral é a divulgação que a Zona Expo está aberta ao público. E na Zona Expo nós teremos muitas atrações. ela funciona lá nós teremos o que a gente chama Campus Futuro que são atrações do mundo inteiro onde a gente coleta todo ano coisas interessantes e que geralmente não aparece nenhum evento aqui. Então, já tivemos da Finlândia ou de onde vocês imaginarem nós já trouxemos alguém. Então, teremos também atrações desse tipo. Na Zona Expo também acontece o batismo digital que é aquilo que eu falei antes trazer as comunidades que têm interesse nesse tema. nós já temos quase 3 mil pessoas já cadastradas auxiliadas pela Prefeitura que estão viabilizando o transporte e um lanche porque, óbvio, a gente fica muito tempo lá. Também temos outras empresas que querem apoiar e é normal que chegue pertinho da Campus então eles finalizam. Nós temos aí uma empresa querendo nos ajudar com mais 2 mil batizados digamos assim e também vai ser muito legal. Então, esse serviço é importante porque isso permite a interação da cidade ou dos turistas que estão na cidade com o evento e, se vocês puderem nos ajudar nesse sentido é o tipo de coisa que é muito útil para o público e torna atual o veículo porque não vamos falar só do que vai acontecer mas é o que ele pode vivenciar. E a outra é falar que nada disso seria possível sem as 80 comunidades que nós temos que nós trabalhamos durante o ano num relacionamento bastante profundo com cada área de conhecimento então agradecer aos líderes de comunidades que estão nos assistindo a gente sabe da importância do trabalho de vocês e dos milhares de pessoas que estão atrás nesses grupos e agradecer também aos líderes de caravana que tivemos 64 e vocês sabem que não é fácil organizar um deslocamento desse num país continental é como se nós estivéssemos na Europa fazendo um evento em Valência e ônibus da Espanha inteira da Europa inteira fossem a Valência o equivalente ou quando nós fizermos as atividades nos Estados Unidos de costa a costa de ponta a ponta nos Estados Unidos terem caravanas auto-organizadas e agora já conseguindo um novo estágio de financiamento então agradecer a vocês a gente sabe que vocês batalharam bastante e a gente vai se encontrar lá inclusive está prometido um encontro contigo e o Paco com os caravaneiros e eles vão ter que cumprir estou falando para a Câmara porque alguma pergunta estou enrolando aqui bom falamos de quem vem que está em São Paulo e pode ir à Expo agora para quem não pode estar em São Paulo a gente está finalizando uma negociação muito importante para nós podemos transmitir o conteúdo de todas as áreas através do Campus TV então sem entrar em detalhes Raul Raul Roberto onde estão aqui então sem entrar em detalhes na negociação porque vamos guardar como surpresa sim vocês poderiam colocar o nosso plano A e o plano B só do que nós estamos querendo fazer pode ser sem entrar em detalhes de marca só comentar como nós queremos fazer a cobertura que vai permitir então que os brasileiros todos e outros países possam assistir pela internet um minuto para aí Roberto perdão novo relato do Twitter ah vocês não viram estão dizendo aqui chegamos no primeiro lugar quem é que está concorrendo com a gente só para ver se é relevante Belém 395 anos como aniversário da cidade de Belém tá e depois quem são os outros colegas nossos de ranking região serrana Terezó ganhamos o Big Brother tem Big Brother ok beleza parabéns a cidade de Belém tem muita gente que está vindo de Belém da Amazônia Roberto bom dia e perdão por não falar em português estou tentando aprender a manejarme no Campus TV vamos ter este ano quatro escenários emitidos em directo seguro realizados em multicâmara com a señal de proyector a gente que o siga desde fora de campus o vai seguir com uma qualidade genial e estamos trabalhando para poder chegar até os dois escenários e é uma coisa que poderá sair e confiamos nisso de todas maneras todo o mundo que esteja fora de campus poderá ver os melhores conteúdos que se façam durante o evento e como digo trabalharemos porque seja uma experiência a mais parecida que esteja fora de campus é uma experiência que esteja fora de campus